Tô gravando, né? Tô gravando. Nossa, cuzão, vai embora, filho. Vai, bosta. Vai acabar essa cor, mano. Eu pego um posto aqui e vai, tô gravando. Tenta. Quem tá com a rua lá doendo? Três horas da manhã, os malucos. Três horas da manhã, meia-noite ainda doendo. Porra. Nossa, cuzão, vai embora, filho. Quem tá com a rua lá doendo hoje? Quem tá com a rua lá doendo? Tchau. 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 Tchau.